É o Lengotengo do Lengotengo Triângulo balançando e usavam barra e picando Eles não param de dançar Tem cavaleiro chamegando no terreiro Mede o dedo, sanfoneiro, que o povo todo chama É meu forró pegando fogo, sanfoneiro, animado Esse meu povo é da pesada, ninguém fica parado É meu forró pegando fogo, sanfoneiro, animado Esse meu povo é da pesada, ninguém fica parado Amanhecendo o dia e o forró não acabou Eu danço bem agarradinho, demonstrando o nosso amor Sanfona para no replique dos abombelso Amorando a blusa, exalando o nosso amor É o Lengotengo do Lengotengo do Lengotengo balançando e usavam barra e picando Eles não param de dançar Tem cavaleiro chamegando no terreiro Mede o dedo, sanfoneiro, que o povo todo chama É meu forró pegando fogo, sanfoneiro, animado Esse meu povo é da pesada, ninguém fica parado É meu forró pegando fogo, sanfoneiro, animado Esse meu povo é da pesada, ninguém fica parado Amanhecendo o dia e o forró não acabou Eu danço bem agarradinho, demonstrando o nosso amor Sanfona para no replique dos abombelso Amorando a blusa, exalando o nosso amor É meu forró pegando fogo, sanfoneiro, animado Esse meu povo é da pesada, ninguém fica parado É meu forró pegando fogo, sanfoneiro, animado Esse meu povo é da pesada, ninguém fica parado Amanhecendo o dia e o forró não acabou Eu danço bem agarradinho, demonstrando o nosso amor Sanfona para no replique dos abombelso Amorando a blusa, exalando o nosso amor É meu forró pegando fogo, sanfoneiro, animado Esse meu povo é da pesada, ninguém fica parado É meu forró pegando fogo, sanfoneiro, animado Esse meu povo é da pesada, ninguém fica parado É meu forró pegando fogo, sanfoneiro, animado Esse meu povo é da pesada, ninguém fica parado Amém. Amém.